Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Guia daqui, canal Cartão de Crédito e Alta Renda. Agora é sete e meia da manhã, eu tô indo pra Curitiba, já chegamos no aeroporto de Curitiba e aqui eu vou mostrar pra vocês as salas VIP que nós estamos dentro do embarque, tá? Eu vim aqui pra gravar no restaurante da Heineken e também fazer alguns vídeos de salas VIP que temos em Curitiba, tá? Então só pra vocês terem ideia, nós temos aqui a sala VIP do Inter, que vocês estão vendo lá no finalzinho, ó, aquele laranja ligado lá, é a sala VIP do Inter. o restaurante Heineken, que nós estamos vendo aqui também, e a sala VIP, a Advantage, tá? Pra vocês conhecerem. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui. Então, eu tô aqui no terminal do portão 12, depois do embarque, ó. Então, portão 12, depois do embarque, tá? Logo na frente do portão 13, ó, vocês estão vendo o restaurante Living Heineken. Olha que bonito que ele é. Ó, muito bonito. Olha que chique, né? E aqui, aceita o Dragon Pass, tá? Ali, a sala do Inter, tá, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um café aqui na sala da Heineken, tá, ó, que bonito. Pra vocês terem ideia, ó, que bonito que é o Heineken. Eu vou tomar um café aqui, tá? Depois eu vou gravar a sala do Inter, mas eu já vou mostrar pra vocês a sala do Inter como que é, ó. Tá, ó. Depois a gente vai entrar aqui dentro. Ó, só pra vocês terem ideia. Então, depois eu vou gravar aqui dentro, ó, na sala do Inter. Vou dar um zoom pra vocês. Aqui, ó, já é o pessoal que tá embarcando o portão 14. E aqui é a sala do Inter, tá? No aeroporto, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na Heineken primeiro. Aí tem a Advantage aqui também, tem a do Bradesco também, tá, ó. Como tá cedo ainda, e nós temos tempo, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer primeiro a Heineken. Mas antes de eu fazer a Heineken ainda, eu vou fazer o quê? Eu vou lá no final, dar uma volta aqui pelo terminal, faz tempo que eu não venho aqui. E depois, se eu sair, tem a sala, a Brickle, a sala Brickle, né, a Brickle Lounge que aceita o Dragon Pass. Vou ver se eu faço. Porque se eu for lá, eu tenho que depois embarcar de novo. Se der tempo, eu faço isso, senão eu vou ficar só por aqui mesmo, tá? Porque aí eu gravo a Heineken, gravo a do Inter, pra vocês. Já gravei lá em São Congonhas, tá? O Brickle, a Heineken aceita o Dragon Pass, aqui em Curitiba só o Dragon Pass, tá? Depois do embarque, igual eu tô mostrando pra vocês, eu já estou na área do embarque aqui, tá? Eu não desembarquei, porque o meu voo já é hoje mesmo, então eu posso ficar aqui mesmo, sem precisar de fazer a raio-x, tá? Então eu não preciso passar pelo raio-x pra provar que eu estou aqui dentro, que eu já estou aqui dentro. Então eu tô aqui dentro. Vou lá mostrar pra vocês, a sala VIP, da Advantage, que vocês já conhecem, já gravei pra vocês também, mas eu não vou lá nela fazer a gravação hoje não, tá? Também vou ficar no Inter e na Heineken só. E talvez, se der tempo também, eu vou lá na Advantage, porque é a melhor sala que tem. A do Bradesco, tava em reforma, eu vou verificar se tá em reforma ainda, mas a princípio sim, tá? Bem, gente, eu vim aqui na sala VIP da Advantage, mas tá muito cheia, então tem aquele problema de direitos autorais, de ficar tirando, de filmar a cara da pessoa e tal, então eu não pedi autorização, então eu preferi não gravar lá, tá? Mas você já conhece a sala, eu já gravei pra vocês da última vez que eu vim aqui, tá? Então, ó, pra gente poder ir lá na sala VIP do Inter e também lá na Heineken, tá? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou passar lá no Inter, que eu tenho que subir algumas matérias e alguns vídeos, e a sala da Advantage tava muito cheia e muita bagunça. Como eu acordei muito cedo, eu preciso descansar um pouquinho também, né? Eu acho que eu vou pra Heineken, só mais próximo do almoço, que eu gravo a sala VIP e a gente almoça lá juntos, né? E eu vou ficar lá no Inter por enquanto, tá? Aí se não der lá no Inter, aí a gente volta pra Advantage, aí eu gravo pra vocês, pra o pessoal ir embora, que deve ter algum voo aí que libera o pessoal pra ir embora, né? Eu tô andando com vocês aqui, pra vocês conhecerem o aeroporto aqui de Curitiba, tá? Tá muito frio, lá em São Paulo tá frio também, e eu saí da sala VIP da Advantage agora, dormindo com dois cafés lá, e um cliente tava querendo comprar o acesso, porque o cartão dele não passou. E lá na sala VIP que eu estava lá de Congonhas, uma cliente foi barrada pelo Banco Genial. Primeira vez que eu vejo alguém sendo barrado na sala VIP pelo Banco Genial. Viu a distância, pessoal? Tô andando com vocês, falando com vocês, e a Winter tá lá naquela pontinha laranja, lá no finalzinho, tá vendo? Olha lá. Impressionado, é, eu vi assim, o tanto de gente que fica comprando coisa no mercado e tal. Ó, olha lá. O tanto de gente gastando, ó, tá vendo? O Dalton não está fazendo a sua lição de casa, ó. O Dalton não tá ensinando o pessoal a usar direitinho, não, o cartão, tá vendo? E, ó, a gente, parece gente fina, né? A gente cheia da bufunfa, né, ó. Ó, tudo de gente no saguão do aeroporto. Será que o Winter tá cheio? Tô curioso. Será que tem cliente que vai na sala VIP do Winter? Que vai descontar o priority peça. Então, se o cara vai usar a sala VIP do Winter, pro priority peça, usaria na Divanta, isso que é melhor, né? Será que o cara faria isso? Vamos ver. Se eu vou fazer, né? Mas eu tô no trabalho, né? Então, no meu caso é diferente, ó. Heineken vazia, ó. Vamos lá no Winter. Tomara que esteja vazia, que eu consigo gravar direitinho. Vamos ver. Bonitinha, Heineken, ó. Vamos ver. Tem gente, ó. Tem gente, ó. Bem, pessoal, a sala VIP da Heineken aqui de Curitiba tá do lado do Banco Inter, tá? O Banco Inter só acessa o cartão do próprio Banco Inter, que é o priority peça, tá? Do próprio Banco Inter. A Heineken aqui, ela tá localizada ali próximo do Banco Inter e a Advantage tá lá no finalzinho, tá? Do outro lado, tá? Bem, a Heineken que precisa localizar tá no portão 12, ó, próximo aqui ao portão 12, tá? E o atendimento ali, só pra você ter ideia, eu vi a garçom net falando assim, todo mundo aqui é só Dragon Pass. Parece que eles não estavam gostando que fosse Dragon Pass. Todo mundo tá ali, todo mundo é Dragon Pass. Pode estar cheio, só tem duas funcionárias atendendo, essas duas funcionárias que estão atendendo, elas não estão dando conta, tá? De atender tantas pessoas. E aí acaba que o pessoal não atende bem, né? Eu fiquei ali sentado mais ou menos uns sete minutos. Não olhavam pra mim, não chegavam ninguém pra atender, não atendiam bem. E eu tive que chamar pra pedir o cardápio duas vezes, tá? Mas a vista é muito bonita, que você tá vendo aqui que tem essa visão, olha que legal. Tá tendo uma avião da Azul subindo, olha lá. É um hélice, né? Deve ser um voo curto, né? Então, só pra que você saiba, a Heineken é aqui, a Seita e Dragon Pass, só o Dragon Pass aqui, tá? E você pode, lógico, sentar nessas mesas aqui assim e tal, aqui não, porque aqui já é distante. Mas é da Heineken também, pode ver aqui. É da Heineken, olha. Só que ali já tá demorando, você imagina aqui. Mas olha, é bem grande o espaço, olha. Tá vendo? Gente, finalizando aqui, a Heineken de Curitiba, eu peguei uma salada Caesar, que vocês viram aí, e um choppinho, e ainda sobrou 30 reais do total que eu podia gastar, que é 160 reais, tá? É, não que sobremesa, a salada Caesar eu larguei um pouco também, que é muito grande, eu não aguento. O choppinho eu larguei pela metade, e tomei um cafezinho expresso. Bem, vamos lá. É uma Heineken que eu senti assim, a qualidade é boa, a comida é boa, porém o atendimento eu achei um pouco, por ser hora do almoço, meio abandonado assim, sabe? Faltou funcionários, aí agora é mais ou menos, é meio dia 47, chegaram bastante funcionários, mas todo mundo tava atendido já. Então, eu vi inclusive clientes indo embora, porque tava demorando pra ser atendido na mesa. Eu demorei mais ou menos uns 7 minutos pra chegar na minha mesa, porque eu chamei duas vezes. tá? Então, atendimento faltou ali na Heineken. A qualidade da comida é boa, tá? Aqui em Curitiba ainda eu considero que a Heineken é o melhor lugar pra comer, apesar que a Salavip, a de Vantage, é muito boa também aqui, tá? A do Inter, negação total, qualidade da comida é horrível, a linguiça, muito ruim demais, nossa senhora, a feia, a aparência é muito feia. E lá no finalzinho, eu tenho tempo ainda, lá no final tem uma Unc, pra ver se eles aceitam o Dragon Pass lá também, se lá pode passar, mas acho que não, é só nesse daqui, tá? Mas vamos lá, eu tenho tempo ainda, lá na Salavip da de Vantage, eu não quero ir lá não, porque lá tá sempre lotada, e eu fui duas vezes já lá, as duas vezes pra gravar tava lotada, e aí tem muita gente, aí acaba atrapalhando, né, a gravação, não é legal. Na Bricol, que é uma Salavip antes do embarque aqui de Curitiba, eu já gravei também, então eu não vou gravar de novo lá não, lá se Dragon Pass, tá? Antes de embarcar. Aqui, em Curitiba, tem a Heineken depois do embarque, a do Inter depois do embarque, e a de Vantage depois do embarque, tá? Pra quem fala que o pessoal não tá viajando, a fila de gente viajando, tá certo? Então vamos lá na Heineken, não sei se dá pra vocês verem, já no finalzinho, no finalzinho verde, lá no finalzinho, a pontinha verde, é lá que nós estamos indo, tá? Só pra deixar claro pra vocês aí, beleza? Bem, Heineken de Campinas, aceita o Dragon Pass apenas, e você pode passar vários cartões Visa Infinity, caso tenha convidados, tá? O valor é 160 reais, 160 reais que você pode gastar, eu peguei uma salada Caesar, um chopp e um café, e ainda sobrou 30 reais, eu deixei porque não pode levar sobremesa, perdão, você não pode levar bonnier, não pode levar nada, tá? Então você teria que comer no lugar. Como eu, no local, né? Como eu não, eu não aguentei comer nem a salada Caesar, muito menos sobremesa eu conseguiria comer, tá? Então, fica aí pra ver que a Heineken ainda assim é o melhor lugar aqui de Curitiba pra comer, tá bom? Vamos lá então. Rapaz, aqui, aqui nesse quiosque eles aceitam Dragon Pass com 20%, tá? Então eles dão 20% de desconto e o restaurante ganha 100%, então aqui você ganha 20% de desconto no restaurante da Heineken, tá? Então aqui você tem 20% nesse quiosque aqui, que é só você vir reto de lá pra cá, ó, que vai cair aqui, no quiosquinho da Heineken, aí você ganha 20%, tá bom? Então quem, quem quer comer salgado, coisa assim, aqui é interessante que você ganha 20% de desconto, tá? Aqui ó, 1,5. Aí tem um, a casa do pão de queijo vazio também, olha isso. É porque aqui, gente, é um ponto morto, né? Que eu vejo, ó, olha isso. Aqui, coitado, tinha um menino aqui de manhã, nesse ponto aqui, não tinha ninguém aqui também, olha lá. Olha isso. como eu tô com volta com vocês aqui pelo aeroporto, pra gente dar um rolê, tá? Tempo tá frio, pessoal, chuvoso, ó. Bem, gente, vamos lá então, finalizar, né? a Heineken aqui é um bom lugar pra vir, tá? A sala VIP Advantage, também muito boa, a Bricol, fica antes do embarque, né? Também boa, só do Inter que eu não gostei não, tá? Do Inter tá a desejar. E a do Bradesco não inaugurou ainda, tá? Olha o tempo, como que tá. Então, pessoal, fizemos aqui a sala VIP, fizemos o restaurante Heineken e fizemos congonha, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui pelo canal, cartão de crédito e tal, Pessoal, eu espero que vocês veem até o próximo, fique com Deus. Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho